Quem conhece a VIP sabe, aqui mais um brinquedinho Classic Army, aqui ó, como vem na caixa que legal, Classic Army em todas as armas dela, ela manda uma capa, uma capa bem legal para proteger a AEG, né, o rifle, principalmente os rifles de metal, né, geralmente, e aqui olha que legal, meu, cara, essa é uma arma clássica, clássica, essa aqui nada mais é do que uma MK-18 Tango Down, tá, típica, um fuzil, um rifle muito, muito top, uma full metal, né, alumínio aeronáutico, olha o acabamento desse fuzil, olha esse estoque, nossa, muito legal, textura, pistol grip, as marcações, é, galera, nós estamos de novo aqui no canal para apresentar para vocês agora, a testagem dessa arma, chegou para nós, para nós não, para a NAVIP, né, passou lá e pegou, olha as marcações, bandeira dos Estados Unidos, dois, dois, três, cinco, cinco, meia, full metal, alumínio aeronáutico, todinha trilhada, vem com front grip, esse magazine não é dela, mas o dela é esse aqui, ó, que é high cap, nós estamos testando com midi, tá, e pistol grip texturizado, vem com zarelho, é, olha só esse estoque aqui, fenomenal, mk18 tango down, vamos fazer os testes, olha lá, muito top, olha agora, pareada, sensacional, é isso aí, mais uma aí para o canal da NAVIP, até a próxima, rapaziada. E aí